Outro nome, o vereador Joaquim Caldas disse para a Pauliana Oliveira, o deputado estadual Jeová Alencar, que tem vontade no corpo inteiro. Mas olha... É isso que o vereador verbalizou para a Pauliana. Esse recado foi dito lá. Mas essa equação aí... Pode até negar. É uma equação que é complicada de entender. Tem que passar pela... É uma equação que é complicada de entender. Porque tem a BIC. Exato. Assim, eu não imagino... O Amadeu concorda comigo. Eu imagino que o doutor Pessoa, ele pode não ter nenhum vereador. Ele pode estar na situação que ele tiver, mas ele vai ser candidato à reeleição. É também a imagem que eu tenho do doutor Pessoa. Então... E se não for pelo Republicanos, ele vai por outro. Ele vai arrumar uma outra legenda. O grupo do Jeová tem uma esperança, mais do que uma esperança, uma expectativa de que ele não melhorando, porque pode ser, sim, que ele melhore, tendo em vista aí um bilhão de reais para ser gasto. Mas se ele não melhorar, que ele diga... Vou inverter o raciocínio. Vou inverter o raciocínio. Vamos lá. O Marcos Pereira, segundo a sua apuração, disse lá, né? Sim, disse. E o... Prefeito ou o Jeová? Não, o vereador... Joaquim Caldas. Joaquim Caldas. É que eu fico procurando o Caldas. Se fosse arroz, era mais fácil. O Caldas disse aí, o Jeová está no trabalho brusco. Trabalho brusco. Brusco, tá. Agora, vamos lá. O raciocínio invertido aqui do Amadeu. Aí, vamos lá. O prefeito diz assim, tá bom, Jeová. Você quer ser prefeito pelo Republicanos? Depois, pronto, eu saio do partido. Vou aqui para outro e vou ser candidato. Aí, eu pergunto. O Jeová, pelo Republicanos, com a ajuda do Marcos Pereira, com a ajuda desses vereadores dele, tudo isso, vai ser candidato pelo Republicanos, fora da prefeitura? Só com a estrutura da prefeitura e o beneplácito do prefeito. É, e aí... E ele tem a expectativa de que o prefeito diga ok para essa estratégia. Me parece, assim, uma coisa... Pois é, mas a cabeça de cada um, né? É, cada cabeça uma sentença, minha avó diz isso aí, né? É isso. Cada cabeça uma sentença. Vamos agora, seguindo na... Olha a tensão ali. Sim. Todo o pessoal. O prefeito se manifesta. Se manifesta. Melhor pessoa do mundo para se manifestar sobre o assunto, tá? Essa história da fonte que informou ao Ari, do Marcos Pereira, no caso, né? Não existe. A chance de eu não ser candidato a prefeito de Teresina pelo Republicanos, ele está dizendo aqui, é zero. Doutor Pessoa. Então, ele está tirando o cavalinho do deputado estadual Javala em cada chuva. Tire o seu cavalinho da chuva. É zero. Ainda na sucessão municipal, vamos à manchete da Cíntia. Eleições 2024 em Teresina, Cíntia. Vamos lá, vai aparecer aí? Sim, vai aparecer. Eleições 2024, Franzé tem maioria no diretório, mas o PT está longe de ser pacificado. Bom, desde segunda-feira que eu estou conversando com fontes do Partido dos Trabalhadores para tentar entender o momento, a circunstância atual que envolve os nomes dos três pré-candidatos, né? E eu conversei com o deputado estadual Fábio Novo, que me disse que não abre mão, não pretende desistir dessa pré-candidatura. Exatamente porque ele tem melhores condições na pesquisa e que não vê no momento para quem, porque ele faria isso. E aí eu conversei com o pessoal do diretório também, que me disseram o seguinte, olha, na verdade o diretório já se definiu pela candidatura do presidente da Assembleia. 70% do diretório estariam favoráveis à escolha do Franzé. Essa foi a informação de fontes do diretório. Ah, e a outra última informação agora para fechar esse círculo é o seguinte, olha, tudo bem, realmente o diretório está fechado com o Franzé, tratorou, lá passou realmente, conseguiu fazer um trabalho bem feito, o Fábio não pretende desistir, nem mesmo com o pessoal do diretório conversando com ele. Então, não vai ter prévia também, o partido não pretende fazer, a prévia para escolher um candidato. O que resta? Resta um partido que sai, pelo menos, até esse momento, sai arranhado. Não vai ser como se imaginava que tudo ficaria de bem, né, paz e amor. Até agora, não. A gente não sabe, por exemplo, se vai ter uma conversa do Franzé com o deputado Fábio Novo para que as arestas sejam aparadas ali. Me parece que as coisas estão ainda nesse sentido aí. E aqueles que estão ao lado do Fábio Novo, defendendo a candidatura dele, também não aceitam que, nesse momento, ele seja tirado dessa corrida aí. Nós temos apurações a Cíntia no Franzé, temos apuração Kátia, Fábio Novo e a Poliana Vinícius. Então, agora eu vou para a Kátia, que está em sua manchete. Kátia, são as três pontas aí do PT nessa decisão de candidatura em Terezina. A manchete da Kátia traz um pensamento do deputado Fábio Novo. Kátia? Quer dizer, Fábio Novo disse que pesquisa é importante, mas desempenho Rafael vai ser crucial na eleição de Terezina. Na verdade, o comentário do deputado era sobre a questão de pesquisas. Mas aí eu questionei a ele se o partido tinha essa intenção de usar pesquisas como critério. Ele estava comentando...